Olha o meu bichaninho! O que é o bichaninho? Fala, miau! Fala, miau! Miau! E as doces de abóbora, ele é que fala... Olha o meu bichaninho! Mas, falou-se que é doce de abóbora. Olha o meu bichaninho! Se você pesquisa lá no Google, você vai ver tudo de doce de abóbora. Olha o meu bichaninho! É, mofim? Se a mãozinha tola, amassa ela e faz a canjinha. Que tilique é esse, mofim? Que tilique é esse, mofim?